Ei, Caco, onde está o Urso Fozzi? Oh, o Urso Fozzi, gozado ter mencionado isso. Onde está? Bem, ele foi ao Vale da Morte. Vale da Morte? Vale da Morte. O que ele está fazendo lá? Bem, ele foi... Foi colher material para o número dele. Já viu o número dele. É muito bom, ele sempre se renova. Sabe, Caco, sempre foi minha aspiração cantar e dançar com o Urso Fozzi. Cheguei! Fozzi, já está de volta? Sim, como vai, Caco? Como está o Vale da Morte? Bem, quente. Quente, muito quente mesmo. Quente demais o Vale da Morte para ser engraçado. Bem, mais uma vez o Urso sai de uma enroscada. Até logo, Caco. Fozzi, eu estava... Pois não, pois não, pois não. Eu estava... Eu estava dizendo ao Caco quanto eu gostaria de dançar e cantar com você. Você? Você cantar e dançar comigo? Sim, eu... Você é o rei da comicidade, o rei da palhaçada, você... Que tal... Como é dizer, o... Que tal... Manda-chuva? Quem? Manda-chuva. Ouça, Sr. Berlice, o senhor quer que eu lhe chame de Manda-chuva, Manda-neve, Manda-brasa, Manda-qualquer coisa. Eu faço, sabe? Não, 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 não. Não é nada disso, rapaz. É que nos bons tempos do Rebolado, a gente chamava o principal cômico de Manda-chuva. Ah. Deixe-me lhe contar uma coisa. Também, também. Ouça com atenção. Sim, 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 sim. Se você quiser ser mesmo um artista, tem que começar por baixo e lutar. Era assim que se fazia um show. A estrela vinha primeiro, depois o apresentador. A seguir, comediantes. Havia muitos cômicos, velhos cômicos, que por último faziam rir. Se você quiser ser mesmo um artista, vai ter muito que lutar. Vai ter que comer pão com banana, como eu comi. Vamos, Fozzi. Me acompanhe. Vamos. Se você quiser ser mesmo um artista, tem que começar por baixo e lutar. Ser muito ambicioso e muito humilde ser. Saber que todo mundo pode lhe envejar. Se você quiser ser mesmo um dançarino, então treine desde que é um menino. Aprenda a imitar e fazer caretas, não seja picareta. É este meu lugar. Se você quiser ser mesmo um artista, vai conseguir, vai ter muito que lutar. Ei, ei, ei. Onde é que você vai? Vou pôr minha mala no prego. Não, 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 não. Mas o que há, meu rapaz? O que aconteceu? O que há? O que há? Quem é esse? Esse sou eu. Puxa, pensei que fosse eu. Ei, ei, ei. Onde é que você vai? Eu vou pôr a mala no prego mais alto. Ei, onde é que você vai agora, Sam? É? Sam? Como, como é que... Como é que você... Aguarde um pouco, pessoal. Como é que você sabe que... Como é que você sabe... Aguarde a piada, por favor. Como é que você sabe que o meu nome é Sam? Adivinhei. Então adivinhe pra onde eu vou. É, Sam. Ei, ei, ei. O que está acontecendo com você? Eu? Você quer saber? Pare a música. Não. Devemos contar a piada? Devemos, sim. É velho demais. Não tem importância, não tem importância. Você é muito corajoso. Conta, conta, conta. Então vamos lá. Me deixa novamente. Me deixa, deixa, deixa. Ah, sim. Ei, o que vai fazer com o cabine? Posso falar? Sim. Pendurar a conta do hotel. Vai a nem comer coisa junto com banana. E muitas vezes vai passar até sem lanche. Pois fazer o povo rir é um trabalho incrível. E se não conseguir, acabou a sua chance. Será pior se esquecer uma piada. Todos vão rir e perguntar. Mais qual é? Vai trabalhar de graça pra se promover. E também nem os cachês você vai receber. Se você quiser, tem mesmo artista. Pra conseguir, será muito que lutar.